Bom dia! Sexta-feira! Quem tá aqui pra me acordar? Quem tá de bom humor porque dormiu bem essa noite? Muito, bastante. Que bom viver! Olá Brasil, tudo bem? Sou Alexi, sou francês. E hoje o vídeo da rotina é sexta-feira. Vamos lá! Ah, 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 ah! Ah, d'accord, d'accord. Então? Tá bem dormir, bebê? Então, até dia dezembro. Opa! 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 Passou o fulacão Amelie aqui. Bom dia, Brasil. Nove e meia. Olha a hora que eu li que você acordou. Isso é vida boa. E você? E você? Eu acordei oito e quarenta e sete. Acordei esse bom também. É porque a gente tem dia pra acordar. Às vezes é a Carol, às vezes sou eu. Depende do dia. Entendeu? Tempo ruimzinho. Choveu já, de manhã. Eu ia comprar fruta, comer ali na rua. Acho que não. O que você tá fazendo? O que é isso? O que você faz? O que você faz, bebê? Se ele cuja isso. Se ele cuja próprio. O que você faz? 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 Deixa a roupa aí. A mamãe tá arrumando o armário. O fulacão tá chegando já. Tudo, 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 tudo. A cara dela. Você viu, papá, que me levou? Uma vez eu tirei a barba. Quebrou um negócio na minha máquina de barbear. Eu tinha que tirar tudo. Eu nunca tiro a barba. Sempre fica assim. E quando a Amelie me viu sem a barba, ela começou a chorar. Ela ficou um minuto me olhando assim. Tipo, o que é isso? O que aconteceu? Ela não sabia. Cara, mudou uma coisa. Ela começou a chorar, ela não queria vir mais comigo. E tô nunca mais a barba feita. Deve levar? Qual que é o dia da rotina da Carol hoje? Vou trabalhar em casa. De leve. De leve? Não vou trabalhar muito com a gente. É. A gente sai do regulho. A gente não trabalha sexta-feira. A gente se proíbe de trabalhar. Não, mas esse bicho precisa de trabalhar. Não, mas esse bicho precisa de trabalhar. Hoje eu tenho que ensaiar e também tenho que traduzir um pouquinho. Então eu vou trabalhar também. Vai colocar a noite. É, hoje vai ter show. Não, não. Olha. Olha. Olha, olha que é o avião. Blv, 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 blv... Tu dois toujours enlever la bouche, enlever la bouche, ahhh... Ah, ça marche bien la birou. Tu as pleu. Ah, éhéh, as o êsdeu. Tiens, tu le manges, toi? Prends-le dans la mão. Non, c'est un pedaço de passarinho, Alexei. Ah, par bon? Un pedaço de sang, tipo, tia. Pedreiro, hein? Ah, ouais, tranquille, tape-la. Sim, sim, bebê. Sim, sim. Tu vê la pole? Tu vê la pole? Agora é hora de trabalhar um pouquinho, então vou fazer traduções. Estou traduzindo novelas. Meu texto em português e eu estou traduzindo aqui em francês. Bom, traduzir não é um negócio que eu gosto muito de fazer. Sexta-feira é o dia que eu fico traduzindo. Bom, eu tive que me mudar porque é o horário do cochilo da Amélie. E o escritório também é o quarto da Amélie. Então quando ela vai dormir, faz o meu cochilo, eu tive que me mudar para a cozinha. Uma menina vai me ligar agora para fazer uma entrevista, mas eu nem me lembro de sobre o que se trata. A Carol está trabalhando. O que está fazendo? Está na maioria da consultoria. Ah, porque minha mulher tem uma empresa para quem quer viajar o mundo barato, para quem não sabia. Vilhavolta.com Ah, está me ligando. Olá Fernanda. Oi. Tudo bom? Tudo. Desculpa, a entrevista não me lembro sobre o que é. Tudo bem. A verdade é que a gente está pesquisando com os estrangeiros que já moraram aqui no Brasil, ou que moram no Brasil, sobre as experiências do país de origem com as diferenças, o que você acha e tal. Então vamos lá. A primeira pergunta é o motivo que te levou a mudar aqui para o Brasil. Por que você escolheu esse país entre tantos os outros? Por que escolhi? Não, é o Brasil que me escolheu, na verdade. E que eu saía como uma brasileira quando eu morava em Londres. E depois fui morar na Alemanha, eu não gostei do meu trabalho lá. Ela teve que voltar para o Brasil e ela me perguntou um dia, por que você não vem aqui? Eu falei, por que não? É assim que eu fui para o Brasil. É interessante. A gente já teve várias respostas diferentes. Alguns vieram para o trabalho. Acho que você foi o primeiro que veio por causa de uma mulher, mas faz parte. E acabei casado com uma outra, que está aqui. A segunda pergunta é qual que era a visão que você tinha sobre o Brasil antes de você vir para cá e o que mudou? Não sei. Na verdade, eu vim para São Paulo. Eu não acreditava antes de vir para São Paulo que existia uma cidade tão grande. Isso me impressionou quando eu cheguei aqui. Eu falei, nossa, que cidade gigantesca. Também o que me impressionou quando eu cheguei na cidade, eu me lembro, é que tinha muitas árvores dentro da cidade. Não tem muitos parques. Tem pouquíssimos parques, comparando. Mas árvores no meio dos bairros, das casas, da estrada, tem um monte. Isso é bem diferente da Europa. É isso que me impressionou quando eu cheguei aqui. Não, eu não esperava essa resposta. Minha experiência é vindo para São Paulo, né? Eu achava que São Paulo estava na praia. Então no mapa está do lado da praia, eu achava que ia para a praia, sei lá, do lado, mas na verdade é longe. Demorou uma hora, uma hora e meia. Você quer falar alguma coisa para pessoas do Oro Brasil? Ah, oi. Não tem muito o que falar, né? Você tem uma seguidora? Eu sou. Yeah, agora sim. Um abraço então. Para você também. Um abraço. Para você e para sua mulher. Obrigada. Tchau. Quem acordou? Vamos lá. Vamos lá. Cucu. O que é que eu chamo, bebê? O que é que eu chamo? O que é que eu chamo? O que é que ele? Tem que dormir? Gente, não terminei ainda essa tradução Eu tenho que terminar amanhã. São já 15 para as 2 da tarde A gente não comeu, tinha que ir tomar banho Tinha que repassar algumas músicas Nem fiz meu set list de entrada Ixixi, vamos lá O que a gente vai comer aí? Uma moqueca de bosta Mostra pra gente, uma moqueca de bosta? Por que? Não é a mesma coisa Deixa eu ver Já estou vendo que vai ficar uma maravilha Já, estou sentindo O meu prato preferido Que minha mulher O prato preferido que eu cozinho Vamos ter de champignon? Ei, tem uma receita no canal O que tu regardes bebe? Petit urso brun? Tape, tape, na tua mão 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 Desculpa, vou atrapalhar Hummm Agora a gente vai comer a moqueca da Carol Olha que delícia Não ficou satisfeito? Não, só porque falta o tomate Que delícia Estou das called? Vamos today J'ai sande I'm coming Family I'm coming Coo console I'm coming sexta-feira chuvoso é olha também cheio já estamos na avenida brasil e olha sempre assim estamos de volta para o galeria hoje pra buscar o material gente aqui são todos os álbuns clássicos da década de 80 90 e também minha banda jokers aqui o álbum da minha banda jokers e a banda com que eu vou tocar hoje e zaúti aqui o álbum do e zaúti ó aqui o guitarrista olá brasil é do seu canal é a rotina do o que você vai sair no youtube vai ser um baterista beleza a melhor e aí a melhor e não quis dormir dormir mas alguém acordou ela gritando eu gosto do lugar é bem lindo a gente vai tocar para o aniversário de uma mulher que contratou a banda 40 anos né o francês no brasil no brinquedão para subir no brinquedo e depois no final quando a gente está bêbado a gente olha as mesas como elas são bonitas olha que luxo o que é que você viu lá? o que é que você viu? e aí? é então? olá ou a mão? olha aí? e aí? você está perdido nas bolas? ela é onde, mãe? oh... oh oh... oh... ela é onde, mãe? oh... ah... hã... é pas sangue do sang agora? sang 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 sang? é sang 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 sang. A CIDADE NO BRASIL 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 He comes in man He comes in man He comes in man Yeah 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 Oh, rock and roll! I'm the best friend, I've never decided Always be quite a bit tough, but yeah I'm the best friend, I've never decided Acabou o show, muito louco, Guimara Acabou a minha mulher também Eu queria agradecer esse cara aqui, que tocou um violão sensacional aqui Alexi, obrigado cara, seja bem-vindo ao Brasil Muito obrigado Você é um cara francês, todo mundo percebeu que você tocou bem Ninguém quer aplaudir, vamos aplaudir ao cara, por favor Obrigado a Brenda Izaud que me convidou hoje pra tocar com eles, obrigado Rodrigo, parabéns, parabéns Izaud O show foi muito bom Não deixe de se inscrever no canal Olá Brasil, tem o que falar gente Olá Brasil, inscreve lá, clica aqui ó Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui Ou em algum lugar Exatamente Boa Uma da manhã, na verdade já sábado, o vídeo de sexta Bom, vê o vídeo de ontem, de quinta O vídeo que vai sair amanhã, de sábado também Assiste Tchau Brasil Cadê o japonês? O japonês tá aqui Juuu, lindos Vocês são lindos O que acha que é isso? Vá, 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 vá E aí O que é isso? Muito bem Muito bem E aí O que é isso?